Música Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo Rapaziada, tamo aqui com o meu polão, 2008 E hoje a gente vai fazer aquele vídeo pesado Tamo aqui beirando uma rodovia, tá ligado? Tamo aqui com o brabo Daquele jeito E a gente vai dar aquele rolezão, rapaziada, de polão Vamos ver se tá piscando Tá piscando e tá gravando De polão aí A gente vai acelerar hoje até chegar no rio, rapaziada A gente vai no rio e vocês vão ver esse rolezão pesado, mano Rolezão top Então esse vídeo aqui vai ser, acelerei Até chegar num rio, cara A gente vai acelerar o polo aí Até chegar num rio aí E vamos curtindo Rapaziada, já peço pra vocês deixando o like Vamos se inscrever no canal Ativando o sininho de notificação Pra receber todos os vídeos Pra vocês não perderem o vídeo aí que tá entrando no canal novo E... Bora pro videão aí, brabo, daquele jeito, né? Nossa, o cara tá vindo contra a mão ali, fiote Na beira da pista Nossa, esse maluco tá vindo contra a mão, tio O cara tá louco Contra a mão, rapaziada Os cara tá vindo, fiote E vamos pegar um pouco da pista aqui, né, mano? Aquele jeito Nossa, a pista tá movimentada, hein? Tá vindo uns caminhões aí, velho Estralando mesmo Caminhãozinho estralando, fiote Fica na frente pra você ver Vou deixar aqui um pouquinho dos vidros aqui Ó o gusão Feliz jeito É, rapaziada Deixa eu fechar os vídeos de trás aqui Pra não entrar vento Vou fechar aquele ali também Aí tudo fechadinho Agora bora mesmo Aquele jeito Aquele carro, bloco, que vocês curtem bastante aí E hoje a gente tá acelerando até chegar em um rio E esse vídeo vai vir bravo aí pra vocês Vocês que curtem pra caramba aí Vídeo assim Vamos daquele jeito Rapaziada, mano Compartilha o máximo Tamo quase batendo 14 mil inscritos aí No canal Logo logo a gente tá batendo esse número aí no canal Graças a Deus Tô naquela luta monstra Né? Aquele rolêzão brabo Na setinha aqui Eu ia tirar o carinha da esquerda ali Mas, nossa O cara aqui não tá andando também Aí fica difícil Esse cara tá vindo empurrando aí atrás Não tem nem como, cara O maluco ali não anda Mas vamos jogar aqui Suavinho Olha os caras vindo empurrando um outro aí Olha aí Nós naveando, hein, rapaziada Vou falar pra vocês Logo logo a gente vai tá alugando alguns carros aí pra gravar Né? Como eu falei pra vocês aí E a gente vai testar aí na pista Nas estradas de terra Nossa, vai vir muito vídeo brabo ainda pra vocês aí, mano Vocês que curtem pra caramba aí carro vlog Muito vídeo brabo Vindo aí no canal Em breve Vamos dar a setinha Que nós vai ter que entrar ali, né? É, esse carrinho aqui na pista Também vou falar pra vocês O carrinho vai embora Só relando O negocinho vem chamando Nas marchas Vem chamando no giro ali, fi O negocinho anda em cola Os 180, 200 ali fácil Mas a gente não arrisca não Porque esse é louco, velho Não dá pra ficar arriscando Dá pra ficar arriscando não, né? Bem complicado Fala pra ficar arriscando no giro ali, né? Eu curto paisagem assim demais Assim, ó Tempo de folga Hoje a gente tá de folga aí A gente vem numa paisagem assim, ó Olhando a natureza Olhando os rios Olhando as águas Tals Eu curto demais Sair um pouco da cidade Me afastar um pouco da cidade Pra tá vindo nos lugares assim Calmos assim, ó Pra tá vendo a natureza Dar uma refletida Voltar Um pouco mais leve Embora, né? E que a gente volta mesmo A gente vem num lugar assim Volta muito leve Volta com a cabeça Muito melhor E aí na frente ali A gente vai mostrar pra vocês O ilusão Brabo Aqui é top, cara Uma chaquinha Braba Já tá terceirona aqui Pra chamar Vídeo assim também Vocês só vão achar aqui, velho Tipo assim Nas naturezas As loucuras aí No dia a dia Pra achar aqui Então Mano Fortalece demais É uma BMW ali Muito praba ali No meio de parada, hein? Eu curto BMW demais Eu acho muito louca Mas eu acho que Eu sou fã da Audi, cara Eu curto Audi demais Sou fãzassa da Audi Daquelas Audi A3 2018 A4 Nossa Muito brabo demais Curto demais Eu acho muito louco E olha que BMW tem tecnologia Pra caramba, hein? Só que Tipo assim É um carro que Eu acho muito top Eu teria sim Teria sim Mas Um carro também A frente Nossa A frente muito invocada Aqueles farol de LED Nossa Muito top A Audi É a Braba, cara A Audi Isso é louco A Audi tá fazendo Cada carro aí Que eu fico impressionado De verdade, rapaziada Final de ano Agora, né? Várias chacras alugadas Tem lugares aqui no meio do mato Que eu nem passei Ainda nem nunca fui Aquele dia que a gente Foi lá pro meio É meio complicado Dá medo de se perder Porque você se perde Você entra no meio do mato Quando você vê Olha o tiozão Só de boa Aproveitando a paz Da natureza Tranquilão A hora Você é louco Tem coisa melhor Vocês que curtem vídeo Pra caramba De carro vlog Fortalece Então que a gente Continua trazendo Vários carro vlog Todo dia Todo dia A partir da meio dia Então eu coloquei Uma meta aí Pra 2021 E 2020 Eu já comecei essa meta Que todos Vamos até ali Na frente Todo dia A meio dia Tem vídeo novo No canal Então Faz uma Uma meta Pra vocês assistirem Os vídeos aí Nosso aí Todo dia A meio dia Então tem vídeo novo Olha que top Aquela paisagem ali Do rio Nossa, brava demais Mano Você tá doido Então rapaziada Todo dia Meio dia Tem vídeo novo No canal Carro vlog Vlog do dia a dia Nossa Olha que paisagem Mano Você tá doido Então eu peço Pra vocês aí Que fortaleça Aí Sempre meio dia Espera aí Vídeo novo aí Que vai ter Às vezes eu posso Atrasar um pouquinho Mas eu vou Estar comunicando Vocês Quando acontecer De eu atrasar Os vídeos e tal Da semana Eu Pra falar a verdade Assim Eu atraso O vídeo Pra caramba Assim É quando É quando Tá naquela semana De correria De trampo Tá ligado E não dá pra Não dá pra postar Vídeo mesmo Aí eu tento Gravar vídeo Assim Tento atrasar Um pouquinho Mas eu posto No mesmo dia Aí Então durante o dia Você pode aguardar O vídeo que vai ter E esse ano De 2021 A gente tá com a meta De bater mil vídeos Será que a gente consegue? Postando um Dois vídeos por dia Acho que a gente consegue sim Uma chacra lá No meio do mato Lá velho Isso é louco Top Vamos ali Vamos aí Aquela chacra ali Que top Raba demais Raba demais Aquele caminhão ali A gente tava atrás dele Ele tava descendo A gente foi pra lá A gente voltou E tá encontrando ele ainda Andando devagar demais Você tá doido Chegando no rio Naquele riozão brabo Olha o riozão aí Rapaziada Esse aqui é o brabo Aqui é onde eu venho Sempre no final de semana Com a minha família Pra distrair a mente Pra relaxar a mente Pra sair um pouco da rotina Aqui é o meu ponto de paz Onde eu conquistei meu Voyage Conquistei meu Polo Gravei aqui Tudo foi gravado aqui Então vários vídeos diferenciados Acelerando de 0 a 100 Lá vocês vão ver que foi aqui O dia que eu comprei o Polo Também a apresentação do Polo No canal também foi aqui A apresentação do Voyage Também foi aqui Então tem muito vídeo top Na área Tá ligado? Muito vídeo brabo E pra quem curte aí E aí chegamos no riozão Aqui mesmo Aquele jeito Aqui é brabo demais Vem falar pra vocês Aqui é um ponto de paz Top Top demais Vamos descer ali Pra mostrar pra vocês Ah rapaziada Vamos descer aqui Mostrar pra vocês Aqui a paisagem Se liga aí na paisagem Olha o riozão Que brabo Aquele jeito Aqui é um lugar top Mano Onde eu venho bastante aqui Refrescar a cabeça Sair um pouco da rotina Da cidade Tá ligado? Nossa Vamos ver ali Água tá passando por cima Fiote Se liga Olha aí rapaziada Tá passando por cima Velho Nossa senhora Você é louco Mano Olha Você é louco Rapaziada Vamos ver ali Do outro lado Ali Nossa rapaziada Se liga aí Na enxurrada Que tá descendo Mano Mano Do céu Caramba Velho Bravo Rapaziada Olha o polão Chamando Fiote Chamando É rapaziada O que vocês acharam Dessa vista Aqui Top Nossa ali Tá caindo água Pra caramba Velho Você tá doido Você tá doido É isso aí rapaziada Deixa like Se inscreva no canal Vídeo assiste Só acha aqui Daquele jeito Mas é top É vistona aqui Falar pra vocês Braba demais Nossa Achei impressionante Ali Caí na água Choveu pra caramba Na minha city Então o riozão Tá cheio Chamando Daquele jeito É isso aí rapaziada Tamo junto É nóis E fui Mano Muito obrigado Por tudo aí Rapaziada I'm reaching out for the easy high Please fortify this strength of mine My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high 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 A CIDADE NO BRASIL